E o governador do estado esteve hoje em Presidente Prudente para inaugurar os Batalhões de Ações Especiais de Polícia, os BAEPs. No total, o estado conta agora com nove unidades deste policiamento especializado. Segundo o João Dório, o objetivo é que esses policiais recebam um treinamento intenso no padrão rota para garantir a segurança na região. A solenidade no comando de policiamento do interior em Presidente Prudente reuniu autoridades de diversos municípios do Oeste Paulista. O governador João Dória entregou títulos de propriedade urbana e rural e assinou convênios. Mas o motivo da visita era para a inauguração do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da PM. Dória discursou caminhando em meio ao pelotão. Cumpram o protocolo, saibam o seu dever, respeitem as regras, respeitem os seres humanos. No estado de São Paulo são nove BAEPs, dois deles aqui na região, o de Prudente e esse em São José do Rio Preto, que também foi inaugurado hoje e contará com mais de 220 policiais. Nós teremos agora policiais preparados, treinados para qualquer tipo de enfrentamento no campo e na cidade, dentro da nova política de segurança pública do estado de São Paulo. Em Presidente Prudente, 235 policiais passaram a integrar o batalhão, que já iniciou as atividades. É uma unidade estratégica bastante importante no controle, na redução e no combate à criminalidade. Vem a somar com os demais programas de policiamento que estão atuando nos quatro batalhões territoriais. E a gente espera, com o tempo, ir aperfeiçoando uma responsabilidade a mais, até para, com o nosso trabalho, manter aqui como a região mais tranquila do estado. Durante a visita, o governador falou sobre a redução no valor das tarifas de pedágio e citou alternativas que deverão ser tomadas para reduzir o custo do transporte no estado. A tarifa flexível, que é a tarifa das 10 da noite até as 6 da manhã, que pode ser até 50% do valor da tarifa do pedágio, para facilitar o trabalho da logística, transporte de carga, reduzindo o custo da logística em São Paulo. E, ao mesmo tempo, aliviando as estradas de um movimento maior nos horários de pico, reduzindo a poluição ambiental, melhorando as condições de segurança no trânsito, segurança também para os caminhoneiros e aqueles que fazem uso da logística.